Já lançamento feito à frente, mete a cabeça na bola, Breno Lopes, segunda bola é do Palmeiras, ainda disputa pelo alto, um toque aqui, outro acolá, tudo pelo alto. Breno Lopes na meia-direita, ganha dividida, tem espaço na ponta, acelera, o Artur não viu foto no jogo, ficou caído na jogada, um jogador de Meleque. Breno Lopes cruza a meta, vai direto, o golaço! Gol! É de Breno Lopes, para o Palmeiras! Breno Lopes com a bola na ponta, direita marcada por dois jogadores, levantou a cabeça e falou, vou cruza, vou tentar achar alguma coisa lá na grande área com o Navarro. Ele tinha pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo espaço, mesmo assim a bola passa dos dois jogadores de Meleque e toma uma direção inesperada. Repito, tomou uma direção inesperada, era um cruzamento, virou um golaço para o Verde! O herói da Libertadores 2020 no Maracanã marca um lindo gol, mesmo sem querer, mesmo sem ter essa intenção. Breno Lopes põe para a rede no momento em que o Palmeiras era pressionado pelo Meleque no George Capoel. Breno Lopes vai para a rede e o Palmeiras ganha o jogo. Três jogos, três vitórias na Libertadores, sem precisar usar todos os titulares. Agora 47 do segundo tempo em Guayaquil.